Bolsonaro diz que vetará auxílio emergencial extra de R$ 600. Saque do FGTS começa na segunda. Governo precisa detalhar as regras. Homem é assassinado com mais de 30 golpes em outeiro. Pará atinge a marca de 50 mil recuperados da Covid-19. Deputados se reúnem com prefeitos e secretários de saúde da região araguaia e ouvem reivindicações. Márcio Miranda critica escândalo de corrupção em compra de respiradores no Pará e pede que justiça seja feita. A compra dos respiradores defeituosos e milionários do governo do Estado é alvo de investigação da Polícia Federal, que na manhã da última quarta-feira, 10, cumpriu mandados de busca e apreensão durante a operação Parabelum, que apura fraudes na compra dos aparelhos. O ex-deputado Márcio Miranda criticou o escândalo em suas redes sociais. Abre aspas, famílias perdem filhos, mães, pais, enquanto o dinheiro que deveria ser empregado para salvá-los é guardado num cooler, escondido por pessoas que têm a missão de amenizar a dor e o sofrimento alastrados no Estado pela pandemia. Fecha aspas. Saiba como se candidatar às vagas no Grupo Mateus em Tailândia. O Grupo Mateus disponibiliza em seu site uma área para que os interessados em trabalhar na empresa cadastrem seus currículos. Para saber de mais detalhes destas e de outras notícias, acesse o site do Tailândia News Brasil, tailandianews.com.br.